Isso ai bicho Não ta ouvindo A vermelha na coisa Eles curtindo esse de si Tomando uma Coca Cola Tomando uma Coca Cola A prova do crime A prova do crime O cara fez oitinho do cara A gente tava na casa Ela tava agitando nem mais É Calma né Calma né Calma né